Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Forza Horizon 4 e depois da brincadeira de ontem de termos ido de férias, estamos de regresso com um novo episódio e hoje, meus amigos, vamos estar ao volante de um dos maiores ícones do Grupo B. Já temos também um carro de celeiro disponível, o Jaguar XJ220 está despachado então. Olha só, icónico mesmo, depois a gente há de pegar nele um dia e fazer qualquer coisa. Vamos então customizar aqui o nosso bicho, ele já levou aqui um toquezinho, agora vou-lhe colocar uma jantola e pintá-lo. Eu quero umas jantes douradas, esta aqui, mais cobre, vamos pintar o nosso carro, mas vai ser uma cor, não vai ser cor, vai ser Special Colors e eu vou fazer o obsequio de colocar em fibra de carbono. Eu sei que é um bocadinho art-core para este carro, mas eu vou colocar assim. Deixar o espelho em carbono, mais azulado, mesmo à 80's. Isso, aqui. Eu acho que o carro ficou lindíssimo. Ora cá está ele e vamos marcar já aqui uma prova, está mesmo aqui ao lado. Máquina, 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 máquina mesmo. Olé. Agarra bem. Gaita que tu não és o R8. Let's do this. Oh my God, olha só. MG Metro, Audi 4, 205 Turbo. Ali para um Subaru. Maquinões, maquinões de muníocos aqui, meu pão. Oh yeah. Vamos. Não batas por trás, senão perdes bem a velocidade. Mete por dentro. Controla. Isso. Olé. Sem bater, sem bater. Ou pelo menos tentar. Olha para isto. Maravilha. Maravilha. Temos carro. Olha lá, meu. Não me estragues a pintura. Já aqui que o carbono foi caro, meu. Bom, estamos em quinto. Mas isto não era uma prova de rally? Onde é que anda a terra, meu? Vamos lá ver como é que temos carro, em termos de terra, como é que é? Vai, 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 vai. Parece que aqui já temos um carro diferente. Ah, a nossa luta vai ser com focos. Vai, speed, speed, speed. Cuidado com o salto. E o outro. Sai da frente, baluco. Anda, saltozão. Controla. All right, bem. Só tocámos ali ligeiramente de lado. Vai, já estamos na frente. Agora é nós. Bora. Ai, caralho. Está um bocado forte mais este toque. E vem alargado. Uh, goto. E agora, estrada novamente. Velocidade ponta. Temos para este gente. Oh, shit. Olha só. 250. Ah, máquina do caralho. Vai, patrola. Está ali embaixo a meta. Não faço os bosta agora. Está feito. Uh, first place. E na Cross the Line com grande estilo. E vamos continuar. Épico. Nossa primeira vitória com o nosso maquinão clássico. Continua. Vai lá buscar os pontos. Malta, espero que estejam a divertir com a série. Já sabes. Like, comentário. Subscreve o canal se és novo. Não te esqueças de acionar o sininho. Mesmo que já seja o subscritor, é importante para receberes as notificações. Adorei o carro. E diz-me lá se não está bonito. Está mesmo épico. Olha, olha. Mais um Barney Find. Certo. Vamos fazer mais uma corridita à outra. E se estivermos por lá perto, vamos à procura disso. Ah, peço desculpa que eu não fiz pisca. Ah, hum. Ele na terra agarra logo de outra forma. Mais nada. Riverbank coisa e tal pirulito. Vamos ter que pôr veneno neste carro. Acho que eu. Só aquele toquezinho. Só para indireitar. Já sabem como é que é. Bora, aqui pelos campos a fora. Mais um jump. Não caímos na água para não perder tempo. Vamos começar a apanhar esta malta. Estão armados em quem escoe os pulques. Opa. Ok, tem que saltar já para a esquerda. Easy, easy does it. Olha, olha, olha. Olha um Slade. Daqueles de Barney Find. Olha, já estamos aqui aí na cola do 1º classificado. Pampam. Vai, vai que a gente cabe os dois na estrada, meu. Não sejas assim. Bem jogado. Linda. Caraças, eu ia ficando ali pendurado no pilar. Olha, este coiso não está a andar, pois não? Não, não. Estas vêm largados atrás, meu. Ó, pequena curva, ó. Os gajos assim não têm hipótese nenhuma. Quando a gente saca estas curvas assim... Ai, caraças. Foi mesmo... Deixo-te lembrar e tal, não sei o quê. Não me lembrei. Aponta melhor à curva um bocadinho. Vamos lá, última volta. E está feito. Cross the line. Mais uma vitória. Bem jogado. Boa é da créditos, por acaso 20 mil? Nada mal. Pagou bem esta. Influência. Também não foi mal, mais 5 mil e tal. Então vamos lá ver onde é que está o Barn Find. Será que anda aqui perto? Onde é que isso está? Aqui atrás. Vamos então à procura deste carro. E depois vamos aqui para o norte e fazer esta corrida de dirt racing com o nosso RS 200. Ok, estamos aqui então na área. Estamos já perto da área. Olha, e acho que viemos dar diretamente. Que grande sorte! Viemos dar diretamente ao Barn, meu! Que sorte incrível! Ui! Agora sim, um Jaguar. Um E-Type. Muito épico. Aixa lindo. Agora quero ver isto recuperado. Eu jago-te o nosso E-Type. Considerado o carro mais sexy de sempre. Muito épico mesmo. Cá estamos nós, Whitehorse Hill. Yes, please! Let's do this! Nananana, change car. Cá está ele, nosso maquinão para esta corrida. Vamos então, bora. O que que os nossos adversários já os conhecemos? Olha só aquele de force corte do lado direito da Hunigan. Épico. Não sei se ele vai estar aí. Vai estar sim senhora, está ali em terceiro. Vamos lá, vamos a isto. Uma. Nosso carro está com um launch valente mesmo. Vai, siga lá a Band X. A gente está em velocidade de ponta, ainda não conseguimos fazer grande coisa. Segura-te. Nós vamos a 270 km hora, só naquela. Vamos estar toda a gente a andar muito. Está aí, corvão. Cuidado com as árvores, mas é. Bom, excelente. Topizão mesmo. Estas corridas são fixe. Um bocadinho de alcatrão e terra. Opa. Caraças. Tem que ser, tem que ser assim. Controladinho, tem que ser. Controladinho. Vá, agora estamos na terra. Temos que tentar ganhar espaço para ele. Não vai ser fácil, então está a andar muito. Mas aquele foco cheio é muito, muito máquina mesmo. Vá, vá, vá. Agora conseguimos fazer bem esta secção. Ah, vou perder. Malandro. É grande máquina, tranquilo. Segundo lugar também conta. Fonex, grande máquina. De grande luta por aqui fora. Contra aquele maluco daquele Unigone Fox. Que é difícil de bater, meu. Mesmo, muito complicado de bater. Mas lá, boa. Mais umas pontinhos e mais umas cenas. E quanto é que ganhámos de influência? Temos que chegar a 285 mil, acho eu. Boa. Conseguimos atingir ali, Dirt Racing Round 5. Olha, estamos quase a ganhar um Super Wheelspin. Que é muito importante também. Olha, ganhámos mesmo um Super Wheelspin? Aí, vai dar fixe. Então vá. Vá lá ver o que é que a gente tem aqui. Ok, boa. Nada mal. Mais 305 mil. E agora, vais-me dizer aí nos comentários que tipo de corridas é que tu queres ver para o próximo episódio, ok? Se queres ver mais Race ou se queres ver mais Dirt e que carro é que gostarias que eu comprasse? Eu tenho andado a seguir assim um bocadinho ao sabor do vento. Inventar uma beca. Acho que está a ser fixe. Este carro acho que ficou lindíssimo. Se não viste o último episódio onde o criámos e onde o testámos, corremos com ele, etc. Está aí o link na descrição. Mas vais poder ver agora em primeira mão também se não viste uma corrida com este maquinão. Com este R8, com este kit da Liga. Liberty Walk que está espetacular mesmo. Let's do this! Vamos lá para esta prova maluca! Vira-te. Ok, é por voltas. Vamos em oitavo. Olha, vamos no checkpoint? Não. Vai. Vai da técnica esta pista, meu. Até agora temos apanhado estas corridas. diferentes, com o trânsito e o caraças. Bem, vai jogado, vai jogado. É largar a pista para nós. Ok, aqui dá para entrar mais cedo. Vamos na primeira volta ainda. Segunda volta. Segunda volta. Aponta um bocadinho com o trabalho de mão. Épico. Side by side. Trading paint. Bora. E aí, este carrinho corta-se muito bem. Traçãozinha às quatro aqui. Está a ajudar a bué. A nossa frente é um FF. Também tem tração às quatro. Isso. Ali dá para ir mais rápido. Vamos terminar em grande estilo este episódio. Esta corrida é espetacular. Bem, já estamos em primeiro. Olha aí. Sai da frente. Mal jogado agora. Segura. Bem, já perdemos foi a mala. Ah, come on. Vá, 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 vá. Não, não, não. Não percas o primeiro lugar. Fonex, que raio de toque de marado aquele. Vá, controla lá. Controla lá. Controla lá. Controla o acelerador. Travão de mão para apontar. Isso. Vai. Força agora. Controla com o travão de mão. Sai em frente. Bem. Última volta. Speed, speed, speed. Mantém. Ah, shit. And across the line. Com um grande estilo. Mas tínhamos perdido a mala pelo KBIT. O bradal desta pista. Eu acho que nós tivéssemos trazido aqui o Fox. Tínhamos dado uma coça nestes gajos, meu. Eu, mas adoro este pequenito Audi, meu. Que máquina, meu. Que máquina mesmo. Que máquina. Boa. Mais uns pontinhos importantes de influência. A caminho dos 285. Está quase nível 20. E tem quase a ganhar ali um huracan. Parece-me um huracan. Será? Fui. O huracan é que vamos fazer uma build épica para ele, meu. Quando o ganharmos. Se ganharmos. Bom, meus amigos. Vou ficar por aqui então no episódio. Espero que tenham gostado. Like e comentário. E vamos embora a dar aquele apoio. Se és novo no canal, já sabes. Subscreve. Aciona o sininho para não perder as notificações. E obrigado mais uma vez por teres acompanhado o vídeo até aqui. Eu sou o Weasel. Vou-me despedir com um grande abraço. Desejando a todos um excelente resto de dia. E fiquem bem.